Como que você obteve conhecimento técnico para fazer site, cara? Eu comecei a estudar através até de um curso que meu irmão havia adquirido esse curso. Eu comecei a estudar esse curso falando sobre marketing e tal. Eu já tinha interesse no assunto, vendo vídeos nos canais. E aí eu comecei a estudar, mergulhar realmente nesse universo do marketing digital e criar o site. Inclusive, o meu site teve muita ajuda dele no início. E depois eu fui estudando, realmente mergulhando nesse conhecimento ali. Às vezes até a esposa reclama, estudando ali. Mas é um trabalho realmente. E graças a Deus, hoje eu tenho muito conhecimento porque realmente eu me entreguei. Eu realmente fui, mergulhei naquela informação. E hoje eu já não preciso tanto assim dele, né? No início eu precisei para a criação, mas hoje eu já estou. Mas como é que você obteve esse conhecimento técnico? Foi só fazendo esse curso aí? Você já conseguiu o conhecimento técnico para fazer? Pronto. Para fazer o site, o conhecimento, eu adquiri tal, fazer as atualizações do site, que precisa de atualizações constantes, certo? E aí eu criei o site. Depois, depois de um período, eu conheci o seu curso, Empreendedor Digital Pro. E por sinal, como eu tinha recebido muitas informações do meu irmão, que me ajudou, muitas informações que eu adquiri, foi depois do curso Empreendedor Digital, que me auxiliou bastante, bastante, e dê uma cara nova ao site Vigilante Atento. Eu mudei todo o template do site, mudei muitas informações baseadas no curso Empreendedor Digital Pro, que por sinal, é um excelente curso para quem quer trabalhar com marketing digital. Show de bola. Você entrou logo na primeira turma, né? Pegou uma boa, uma promoção. Logo, logo a gente vai estar abrindo aí uma inscrição bacana para esse curso, para quem quiser trabalhar na internet com estratégia que funciona, cara. Não ensina você a fazer venda direta, não. Que tem muito curso aí que ensina o cara a fazer venda direta. Isso não é marketing digital. Marketing digital, para mim, é eu estar dormindo, acordei e tem venda. Isso sim é marketing digital. Agora, se você ficar abordando os outros no WhatsApp, nas redes sociais, isso aí é venda direta. Isso aí, para mim, não dá certo, não. Muitos profissionais querem entrar no mercado de segurança privada e encontram muita dificuldade. E isso é resultado de um mercado cada vez mais exigente, com muitos profissionais para que a contratante possa escolher. O grande problema é que esses profissionais, na sua grande maioria, são todos iguais. Nos seus currículos, a maioria apresenta apenas curso básico de vigilante e suas extensões. E isso dificulta para as empresas escolherem os melhores em sua seleção. Quando você apresenta um currículo diferenciado, mostrando que você tem conhecimento e capacidade para atuar em vários locais, isso chama a atenção do seu currículo, fazendo com que você se destaque dos demais, fazendo com que o recrutador encontre o melhor. Você. O curso de Supervisor Operacional Administrativo do IESP, que já é conhecido em todo o Brasil, devido aos bons resultados que os nossos alunos dão às empresas de segurança, além de aumentar o teu conhecimento na parte de gestão operacional, podendo você até mesmo ajudar a diminuir os custos da empresa, vai destacar o seu currículo, chamando a atenção das empresas e facilitando com que o recrutador encontre o melhor. Você. Então clique no botão Saiba Mais e conheça o curso e todos os bônus que você vai levar hoje. Instituto de Segurança Privada. Os melhores profissionais passam por aqui. Vem! Vem!